Olá pessoal, é isso aí meus povos e minhas povas, né? Estamos meio que lascados, né? Infelizmente. Arrozito aí custando 40 pila, né? Há muita gente que fez o L já arrependida. 40 pila o arroz, mano. A tal da picanha que estava começando a ficar barata, já está... Tem lugar que está 70 malandros, né? Ele disse que ano que vem vai piorar mais ainda. A culpa é do sol, né? Estava olhando as matérias aí na internet, vendo aquele jornal lá falando que a culpa não é do Barbudinho. A culpa é do sol. O sol que esquentou demais e fez o arroz. Vai ficar mais caro. Olha, pode até ser... Pode até ser verdade isso daí. Se a gente... Se fosse o Bolsonaro que estivesse no governo, a matéria seria completamente diferente, né? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Tudo de ruim. Coisa ruim, Bolsonaro, Bolsonaro. Se eu quero lá, Bolsonaro, 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 né? Infelizmente. Agora, como é o amor, a culpa é sempre de alguém que não é o homem do amor. Infelizmente, né? Se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver.